O que é isso? Eu vou atingir Essa é minha vibe E o penino é alto porque Meu filho tá de snipe E o penino é alto Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo, galera. Mais um vídeo pra vocês Que foi um vídeozinho dessa vez aqui de Blood Strike Que lá tamo aqui no modo Snipe de Blood Strike Com essa snipe... Ô louco meu! Cara, que começa a me dando uma flechada aí, meu! Que viagem é essa, galera? Tamo com essa snipe... Vamo com essa snipinha nova aqui, cara, que é a L... Eita, porra, tô bolado já Já tô bolado, hein? Vai tomar Minecraft Vai tomar as paradas de Minecraft Vem cá, olha, eu sou o Benoninho, moleque Cara, tô com essa nova snipe que lançou aqui, cara, que é a LR4 Devil Eve, cara É uma snipe bem daora, ela lembra bastante a L11, mano Vamo que vamo aqui no game, cara, que eu sou... Sou a lenda da snipe, mano Tô louco meu, agora eu tô errando tudo Pegamos mais um aqui, já damos um mega kill pra começar o game 5 kills seguida, já vamo invadindo aqui na base dos caras, clã Vamo ficar por aqui, vamo ver o que dá por aqui, ó Vamo invadir por aqui Cadê os Brody? Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras estavam invadindo a minha base agora há pouco, velho Cadê os... Cadê eles? Ele não quer ser o bichão? Ele não quer ser o bichão? Cadê eles? Vamo aqui já Vamo deixar nem sair da base, moleque Vamo... Vamo... Vamo nem respeitar os caras, não Vamo respeitar os caras Sai, mano Ó, tirei no cara, mano Lobo Junior 02, mano Como é que ele não faleceu? E vamo que vamo, clã Tô com a minha espada de Minecraft aqui brilhando, ó De diamante, moleque Espada de diamante de Minecraft aqui Só o Brody Strike mesmo, cuzão E vamo que vamo, galera Lembrando, cara Deixa aquele seu like no vídeo, clã Ajuda pra caramba aquele seu like na... Na divulgação do vídeo Na motivação que tá trazendo sempre vídeo pra vocês Então, deixa aquele seu like que fortalece pra caramba, clã Ah, você quer vir na Minecraft, hein? Você quer vir na espada de Minecraft, hein? Você quer vir na espada de Minecraft, hein? Vem cá, vem Vem, vem cá Morre, mano Não faleceu Ah, tomei agora Tomei um tiro no ânus, mano E vamo que vamo, clã Vamo subir por aqui Vamo ver se tem alguém por aqui por cima, ó O cara pegou uma... Pegou a besta já ali Já tem um Brodyzinho ali que eu tô vendo, hein? Vamo ver se vara por aqui Tem um ali já, ó Tem outro ali Pulou aqui, ó O Brody pulou aqui, mano Ele tá muito ousado, esse cara Ele só vem na faca, esse cuzão aqui, velho Ele joga a Sniper fora e vem só na faca, mano Lembra muito os carinha do PV, né? Vem cá, sai Olha isso, mano Ó esse cara, velho Tá trolando, hein? Vamo lá, clã Vamo que vamo... Leve ele de novo aqui, mano Sai, cuzão Vem, cuzão Vem, cuzão Toma ele, medo dessa boca, mano Não tira medo dessa boca Você vai ser homem Jogar desnipa, mano Tem mais um aqui Já faleceu também Tem mais outro aqui também Mais um aqui Opa, tá com frango nas costas, hein? Esse aqui tá com frango nas costas Tá sem mira, hein? Só sem mira, hein, moleque Comigo é sem mira, mano Que bagunha sem mira Cara, essa... Essa... Essa Sniper é boa, mano Ela tá matando com um tiro Não tá tecando Tem 12 bala no pente Então é uma Sniper bem da hora, mano Ó, não tá tecando ela Tá de boa Aqui também Aí vem o cara da faca O tarado da faca, mano Sai, tarado da faca, mano Ah, velho O tarado da faca tá foda, hein, clã Vamo... Galera, vamo... Vamo... Eles querem trollar, velho Então vamo ser o cara doente da sala Vamo só na... Vamo só na espada de Minecraft, mano Só a espada de Minecraft agora, hein? Vamo só na espada de Minecraft também Vamo só na espada de Minecraft também Vamo só na espada de Minecraft também Vamo só na espada de Minecraft, né? Vamo só na espada de Minecraft, né? É o Venom Eds 25 Venom Ninho Eds 25 É o Venom Eds 25 É o Venom Eds 25 É o Venom Eds 25 E aí, Eds 25 Já faleci, mano Tomei barretão Tomei uma barretão Tomei uma barretão de ouro, plã Vamo lá, vamo que vamo Tamo perdendo Tá 81, 99 pra eles Vamo tentar virar esse jogo aí Vamo aqui, faleceu Falixeu Mais um ali, ó Opa Meu Deus do céu, que tiro feio Que eu dei, mano Ah, de lado Tamo 22 barra 13, clã Vamos que vamos Falta só mais 100 aqui pra acabar em 8 minutos Olha onde é que tá o cara, velho Nem vi, velho Tava só a cabeça dele, ó Vou pular aqui dando uma espalhada de Minecraft, ó Vamos Minecraft, aqui, vamos por aqui, ó A gente vai pular aqui, ó, cadê o cara que tava aqui? Safado Cadê o safado que tava aqui? Olha a roupinha dessa mina, velho Roupa de academia, velho Roupa de academia, velho Vem lá É o Venom H2M Venom Ninho H2M É o Venom H2M Sai só Ah, velho Fiquei preso, mano Vamos jogar sério, vamos jogar sério Sai faca, seu bosta O cara mandou Eita, porra Os caras tão ousados mesmo, hein Errei Errei Peguei Vamos, 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 vamos Vamos jogar sério agora, hein Vou jogar focado agora no game, hein Vamos lá Tem um cara vindo na faca Tem um cara aqui na faca aqui embaixo, velho É aquele cuzão lá O tarado da faca, mano O tarado da faca Errei tudo Ah, meu Deus Olha ele, mano O Lobo Júnior, velho O tarado da faca é demais, mano Olha ele de novo aqui, ó Nossa, que bala que eu dei agora, hein O cara tá lagado aqui, ó Ah, meu Deus do céu Vamos lá, cara Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Por aqui agora O fatio passou Nossa, a policial ali em cima, hein A policial ali em cima, hein É bom se desse pra parar, velho As paredes Mas parece que as paredes Não para, velho Valeceu ali também Aqui a mina Vamos pegar no Minecraft É Minecraft Vamos pegar no Minecraft a mina Deixa minha amiga em paz Ai, meu Deus Olha o cara nas costas, mano Vamos lá Vamos que vamos Estamos em que, cara? Estamos em segundo aqui, mano O tarado da faca aqui Ai Valeceu O tarado da faca, maldito O parado de Minecraft é o poder, né, cara Tirou por aqui O fatio passou Falta 50 kills, hein Falta 50 kills pra eles, velho Só quem mais é o tarado da faca, mano Vamos subir aqui Vamos pegar os caras de costas, né Que sobe aqui, ó Vamos primeiro pegar esse daqui, ó Já vamos virar aqui Tem um na nossa costa aqui, ó Vamos subir aqui, ó Pegar a faca na faca, já Já estamos jogando muito Minecraft Apareceu o cara que estamos aqui Sobe aqui, tomou na cabeça, hein Subiu aqui, tomou na cabeça O cara subiu, tomou uma espalhada de Minecraft na cabeça, já, mano Aprender a descer Já vamos por aqui Já vamos pichar nosso nomezinho aqui, ó Onde é que picha mesmo? No T, moleque Olha aí, mano O meu chat extreme Ah, meu Deus, mano Julia Meu nome é Julia Vamos lá, vamos lá Bateando em Minecraft O cara da faca, mano Ele joga o sniper só na faca, mano Que cuzão, velho Ele joga o sniper dele fora Vem só na faca, mano Lá tá ele ali, ó Lá tá ele ali, ó Lá tá ele ali, ó Morreu Falisseu Meu Deus, cara Eu passo meia hora mirando ali Quando eu saio, a mina aparece, velho Que merda, é? Que merda Tamo quanto, meu frag? 29 barra 22 Agora vai melhorar, hein? Ah, meu Deus Minha duas certinho vai dar um PC shot, cara Mas eu acho que não dá Eu acho que essa snap aqui não dá um PC shot, mano Tem que ser a Dragon Vou pegar essa daqui no chão, cadê? Ah, rugido, balgó Eu acho que dá headshot Headshot não, é um PC shot, mano Não vale essa caixa, mano A mina querendo me dar um tiro por aí por cima, mano E mais um Sai, taradafaca Agora fiquei bolado, hein? Agora fiquei bolado, hein? Ganhamos, meu cara O cara mandou um ganho Taradafaca, cara Toma, taradafaca Vem, ninguém Vem de novo, taradafaca Vem, ninguém Taradafaca Acabou, clã Agora só nós para em Minecraft Guerra de Esqueleto Galera, então é isso, cara Peço que você curtiu o vídeo, cara Vezinho marido de Blood Strike Com essa nova Snipe que lançou, cara L4 Aí a gente não fez um frag tão bom, cara Eu tô um pouco ruim de Snipe No meu destroy, cara Terminamos 33 barra 23 aí Cadê o taradafaca, mano? O taradafaca ficou 31 barra 40, velho Morreu pra caralho também Espero que você curtiu o vídeo Se você gostou, já sabe Deixe seu like E nós estamos juntos Valeu, valeu Um abraço Até o próximo vídeo, clã Fui!